Quem fez o povo andar em segurança durante os 40 anos no deserto e colocou o povo em um lugar seguro chamado Canaã foi a nuvem da glória de Deus que durante 40 anos se movia e apontava o caminho Vamos, vamos, vamos! Queremos ver Tua glória Queremos ver o Teu poder Aquilo que Moisés não viu É o que queremos ver Queremos ver Tua glória Queremos ver o Teu poder Aquilo que Moisés não viu É o que queremos ver Tu és a fogueira Eu sou Tua lenha Vamos, vamos! Vem queimar em mim Vem queimar em mim Tu és a fogueira Eu sou Tua lenha Eu sou Tua lenha Vem queimar em mim Em as Suas mãos, vamos lá Queremos ver! Queremos ver Tua glória Queremos ver o Teu poder Aquilo que Moisés não viu É o que queremos ver 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 Glória